Pois, Nissan, exclusivo, esse é o Kicks 2022, película Sun Carbon Premium Olha como ficou bonito, acabei de liberar aqui pro rapaz Sun Carbon Premium 15 na frente, Sun Carbon Premium nas laterais e traseiro Tá com ótima redução de calor, ótima visibilidade, tá? Olha como ficou, bem lacrado mesmo, bem escuro Combina né? Eles fazem já um SUV, olha como que eu falo que combina Essa parte preta aqui do metal do carro, da parte da lataria, combina com o vidro Então quando você fecha com o filme, olha aqui, ó Então toda essa parte aqui, ó, vidro, lataria, coluna com adesivo Isso aqui é original do carro, tá? Adesivo, original, tudo original aqui Olha a lanterna também, olha como fica bonito o carro, bem lacrado por fora, executivo Essa é uma película com ótima visibilidade, bem escura, tá? Essa é a Sun Carbon Premium, olha a qualidade interna dela Muito nítida, né? Muito nítida a visibilidade dela, Sun Carbon Premium Essa aqui é a 14, tá? Se você gostou, curtiu, compartilha, se inscreva no canal Olha só como ele é bonito Só faltou o teto solar, né? Tá? Aqui é o Dr. Filmen Se você gostou, curte, compartilha Se inscreva no canal Dr. Filmen Nissan Kicks 2022 Valeu, meus amigos, um abraço Tchau, tchau Valeu Prontinho, tá liberado Pode vir Valeu, obrigado Pronto